Estudantes da terceira série do ensino médio da rede estadual vão participar do primeiro dia do Provão Paulista 2024. O Guilherme Selegato está com esse assunto e vai nos trazer mais detalhes. Oi Guilherme, boa noite. Oi Sena, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, olha, os candidatos responderão questões de linguagem e suas tecnologias, que inclui aí as disciplinas de língua portuguesa e língua iglesa, e que serão realizadas no primeiro dia de aplicação da prova. Além de ciências da natureza e suas tecnologias, formadas pelos componentes de física, química e biologia, e que serão aplicadas no segundo dia. Os estudantes também vão ter que elaborar uma redação. Em todo o estado, a prova será aplicada no período da manhã, às 8 horas. Então, atenção, não chegue atrasado. Os portões das escolas fecharão às 7h45. Os candidatos disputam mais de 15.300 vagas para a Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Unesp, Unicamp, aqui em Campinas, e também as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, Asfatex, e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Senão, os itens do provão foram elaborados de acordo com o currículo paulista, e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o ensino médio. Por ser um processo que exige menos tensão do candidato, as notas conquistadas ao longo dos anos terão pesos crescentes. Ou seja, as notas deste ano serão somadas com as do ano passado. Então, é obrigatória a participação na edição passada. Caso o aluno não tenha realizado essa prova quando estava na segunda série do ensino médio, ele estará automaticamente desclassificado. Cada instituição de ensino superior conveniada deve publicar a instrução normativa para definir agora o processo de matrícula e o ingresso do estudante em cada faculdade. O resultado do provão paulista, além da primeira chamada para os futuros universitários, estão previstos para o dia 20 de janeiro do ano que vem. Sena? Obrigado, Guilherme, pelas informações. Boa noite para você.